Olá, sou o Fernando Tona, vou tocar três peças de guitarra clássica, nesta sétima edição do MOB, desta vez noutros moldes, todos sabemos o porquê, mas no entanto estaremos juntos na mesma, cada um nas suas casas. Vou interpretar três peças, a primeira chama-se Malaguenha, é do compositor Isaac Albénis e é um arranjo para guitarra meu. Espero que seja do vosso agrado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.